Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo. Não é por acaso que você está assistindo esse programa. Saiba que você pode ter mais qualidade, saiba que você pode viver melhor, viver mais, a partir das dicas e informações que vai receber no programa de hoje. Durante essa semana a gente está falando um pouquinho sobre ferramentas que você tem ao seu dispor para ajudar o seu organismo a corrigir possíveis instabilidades. Todos nós temos, vivemos num mundo cheio de doenças, cheio de preocupações, mas o nosso corpo tem condições de se regenerar, muitas vezes faz isso sozinho e você tem condições de ajudar o seu corpo a usar essas ferramentas de maneira mais prática e efetivas. A gente está falando durante essa semana dos oito recursos naturais, dos oito remédios de Deus, água, ar puro, falamos ontem sobre alimentação e a luz do sol, também já falamos. E hoje vamos falar sobre atividade física e o descanso. Já temos especialista aqui na área esperando daqui a pouquinho para entrar no ar, no quadro, no plantão. Temos ainda dica vida e saúde e uma entrevista com a doutora Patrícia, fisioterapeuta, sobre ATM. Um problema que pode atrapalhar a vida de muita gente. Como não pode faltar uma boa receita, Filipe Biasi, daqui a pouquinho entra aqui no nosso programa, trazendo as suas receitas criativas, coloridas, lindas. Daqui a pouquinho você aprende junto comigo uma dessas receitas saudáveis. Isso é muito importante. Quero convidar você também para acessar o nosso blog, novotempo.com.br É lá que você encontra programas anteriores, é lá que você encontra dicas de especialistas, atividades que você pode desenvolver aí na sua casa para sair do sedentarismo, botar o seu corpo para funcionar, para mexer e muitas outras coisas. E se você gostar do que você encontrar lá, por favor compartilhe. Coisa boa, a gente precisa aprender a repartir. Ainda vamos ter no programa de hoje o quadro Raio X e muita coisa boa está acontecendo. Eu quero agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural, o espaço onde nós realizamos o programa Vida e Saúde. A clínica está localizada aqui em São Roque, pertinho de São Paulo. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, mesmo que virtualmente a clínica, acesse a vidanatural.org.br. Agora nós temos o prazer de receber aqui no nosso programa, o doutor Elias Oliveira. Ele é médico e parceiro do Vida e Saúde. Tudo bem, doutor? Muito bem, muito bem. Bem-vindo, viu? Obrigado. Por favor, vamos nos sentar aqui, que hoje o assunto é um assunto que você não gosta de falar. O doutor Elias é autor do livro Sete Dias para Começar a Viver e já esteve aqui no nosso programa falando sobre saúde, sobre diversos pontos de vista. Essa semana estamos falando dos oito remédios. Atividade física é uma coisa que você realmente aprendeu a usar a seu favor e realmente tem transformado a vida de muita gente, não é doutor? Com certeza. Nós temos a impressionante realidade de um mundo sedentário. Hoje é o que a gente vê as pessoas no consultório, nos hospitais, nas emergências, com idades jovens, 30, 40 anos, tendo recursos financeiros e, no meu caso como neurologista, tendo AV6, problemas cardíacos, tornam-se cardiopatas por única falta de atividade física. E eu ouço com frequência alguém utilizar esta recomendação que nós médicos fazemos. Quer fazer atividade física? Procure um médico, vá ver como você está. Em todo o tempo de vida e de trabalho, eu nunca vi alguém ter um problema por andar, caminhar. Então, se você quer ser um corredor, aí tudo bem, você vai precisar... Procure especialista. Do especialista e check-ups. Se você quer ser um campeão de natação, você... Mas caminhar, caminhar diariamente, você acordar, tomar um suco e colocar o seu tênis e caminhar ao sol, como falamos já esta semana, não tem contraindicações. Não tem. Realmente não tem. E o exercício físico é a chave da saúde, talvez a maior delas. O exercício físico previne doenças. Quando uma pessoa está sedentária, ela está acumulando produtos tóxicos. Seja pelo ar, seja pelo alimento que ele está ingerindo, lamentavelmente, nos centros das grandes cidades. A alimentação, o fast food, como ontem já foi amplamente explicado aqui por Joseni, não contribui decisivamente para a saúde. O exercício, por exemplo, lembro-me que falamos aqui mesmo no programa Vida e Saúde sobre o diabetes. O diabetes nada mais é do que muita comida e principalmente os alimentos carboidratos, doces e nenhum exercício. No momento em que você colocar muito exercício e quase nenhuma comida, reduzir isso drasticamente, não há como o diabetes se suster. Não existe. Quer dizer, o corpo responde. Com certeza absoluta, não existe. A não ser que a pessoa já tenha 80, 90 anos, evidente. Mas nós estamos falando da vida em comum dos jovens, as pessoas de idade média. Não existe, não é real, rigorosamente, essa coisa de que uma vez surgindo uma glicemia maior, um índice de açúcar no sangue mais elevado, você está diabético e agora vai tomar remédio o resto da vida. O exercício proporciona benefícios enormes à circulação sanguínea. Quem não faz exercício não tem suor. E o suor, veja, é surpreendente. O suor, dizem os nefrologistas, a pele é o terceiro rim. Eu quase que digo que é o primeiro. A pele elimina mais toxinas do que os rins em sua filtração do sangue. Então o suor, ele expele as toxinas, vamos usar uma expressão mais simples, mais grossas. E se alguém não está fazendo exercício e não está suando coisa alguma, está escondendo... Está retendo toxinas. Muitas. Agora é o seguinte, existe diferença entre atividade física e exercício físico? Porque eu acho que o dilema de muitas pessoas, inclusive o meu, vou confessar, é mandar a preguiça embora para começar uma atividade física que seja frequente. Não adianta fazer uma vez por semana e achar que está tudo bem. Qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? A atividade física compreende o exercício, mas o exercício não necessariamente. Se a pessoa está fazendo exercício uma vez por mês, eu tive academia de ginástica mais de dez anos e para a minha tristeza eu via as pessoas chegando e reclamando com a recepcionista, porque a mensalidade... Mas eu estou aqui três vezes na semana, realmente era o plano dele, mas não vinha há três semanas. Então nós temos uma memória que nos protege no sentido máximo da palavra. O nosso maior advogado é a nossa consciência, mas muitas vezes está fazendo algo como, me engana, que eu gosto. Não há constância em quem não está fazendo exercício diariamente. Isso é um grande prejuízo. Doutor, os principais benefícios da atividade física, você já mencionou, o sistema de excretar realmente essas toxinas, mas eu imagino que para o nosso corpo, funcionamento, oxigenação, como já mencionou também em outros dias aqui de programa, são inúmeros. O nosso sistema do corpo é totalmente interligado. Sem dúvida, os cardiologistas, eles são grandes defensores do exercício e motivadores, instigadores, porque o exercício é o parceiro do cardiologista. O exercício vai livrar com um aumento da velocidade da circulação, a pressão sanguínea, os depósitos nas coronárias, por exemplo. O exercício vai melhorar o humor. Quem está fazendo exercício todo santo dia, dificilmente vai entrar em depressão. E principalmente se for ao ar livre, já falamos sobre o sol, a vitamina D. O exercício diário, ele é fabuloso para o sono. O repouso, ele decorre do exercício. É filho do exercício. Muitas pessoas chegam ao meu consultório com uma sacola de remédios para dormir, contra depressão e por aí vai. Não precisam me dizer, eu sei que ali não há exercício de tipo algum. E a vitória sobre a inércia que você me perguntou não é difícil, porque as pessoas ouvem falar, caminhe uma hora, caminhe uma hora. E aí não se vê nesse papel, não se imaginam caminhando uma hora, mas não é necessário. Eu digo, caminhe 10 minutos. Vá para fora de sua casa e caminhe 10 minutos. Ao voltar, você terá caminhado 20. No outro dia, você caminha apenas um único minuto mais. Ao voltar, você terá caminhado 22. Já se percebeu. Em 10 dias, você estará caminhando 40 sem perceber. Esta é uma chave que tem usado com muito êxito. Muita gente que nem se imaginava pondo o pé fora da porta, hoje caminha todos os dias ou corre, como sua mãe linda, correndo diariamente. Isto é fabricar saúde. Doutor, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui da nossa conversa. Vamos acompanhar uma entrevista importante, interessante, que a Carolina Oliveira preparou para a gente. Carol, com você. Oi, Teru. Oi para você que acompanha o programa Vida e Saúde. Eu sou a Agatha Lemos, jornalista e autora da coleção Gincana da Saúde. Hoje eu vou falar para vocês de dois temas muito importantes, que às vezes a gente acha que é só para adulto que é importante, mas é para criança também. A importância da atividade física e a importância do descanso. Eu queria, antes de entrar na história de hoje, de contar para vocês um pouquinho como que foi construída essa história, como que essa ideia surgiu, lembrar você que esse material é um paradidático. Aqui a gente tem, dentro dele, a gente tem um encarte, vou mostrar aqui para vocês. E o que é? Do que se trata esse encarte? Bom, esse encarte ele vem para você recortar e montar a história que você acabou de ler. Então, cada livro traz um pouco, até que no final você monta um sítio completo, com lembretes icônicos, as crianças vão olhar e vão lembrar da história. E elas podem, inclusive, colocar os personagens onde elas acharem mais interessante, relembrar a história ou construir a história delas com base no que elas acabaram de ler. Vou mostrar para vocês aqui o encarte, como que ele vem. Bom, ele traz aqui o cenário onde a história principal ocorre, né? Então, ela traz o sítio da vovó, onde também a gincana da saúde acontece. E o mais interessante é que as crianças podem reviver essa história, né? Com os elementos, com os personagens, ela pode colocar onde ela deseja, as árvores. Até o cachorro da história aparece aqui também, no sítio. E no último, a gente tem, no último volume, a gente tem como encarte um troféu. Por que um troféu? Porque quando a criança completa a leitura dos oito volumes da coleção, é como se ela tivesse conquistado já todo o conhecimento proposto pela coleção, que é a importância de oito remédios naturais para a saúde. Entrando aqui, então, na história, é interessante que a gente acredita hoje em dia, né? Com índice muito alto de obesidade, muitos problemas aí de saúde, a gente acha que o exercício físico, ele precisa ser feito de maneira, assim, constante. E realmente, tem que ser de maneira regular. Mas o que a gente se esquece é que o descanso, o repouso é tão importante quanto o exercício físico. E o que isso significa? Bom, aqui eu trago a história, primeiro, motivando a criança a se exercitar. Então, é a história de um menino que, enquanto está todo mundo brincando, ele está dormindo, enquanto está todo mundo se divertindo, ele está ali ainda se espreguiçando. E num determinado evento, numa gincana que a avó, né, promove no sítio, essa criança, ela acaba tendo que fazer uma longa caminhada, ela é premiada porque ela completa todo o passeio, e aí ela descobre o quanto que é bom, o quanto que vale a pena se exercitar. Já no outro volume, é exatamente o oposto. Se trata de uma criança muito elétrica. Eu acho que você deve conhecer alguém assim. Então, se uma era muito difícil de se exercitar e de buscar atividade, essa não parava quieta. Estava todo mundo dormindo, ela já tinha se agitado o dia todo, ela ainda conseguia ler um livrinho, fazer alguma coisa. Uma criança que não descansava. Vez ou outra, ela acabava ficando o quê? Apática, porque a energia foi acabando. Então, nesse caso, foi criada uma gincana, uma prova da gincana, ao contrário. E quem que ganharia essa prova? Quem mais descansasse? Enfim, é criada toda uma situação para que as crianças descobrissem o quanto também vale a pena descansar. E nessa história, a mais agitada acaba caindo num sono profundo, e aí ela é a campeã. Então, são duas vertentes da atividade do corpo, da importância para a criança, dela se exercitar, não ficar muito parada, mas também dela saber a hora de desligar e repor as suas energias. Amanhã eu estou de volta com mais duas histórias sobre saúde para você ensinar para os seus filhos. Muito obrigada, Caroline. Agora a gente continua falando aqui sobre a atividade física. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a importância do descanso. E eu queria saber do Dr. Elias o seguinte, falando um pouquinho de regularidade, de intensidade, de atividade, o que é ideal? Tem gente que diz que se você fizer três vezes por semana, está bom, ou se você fizer todos os dias só cinco minutinhos, está bom? Varia de acordo com a idade, de pessoa para pessoa? Qual é a fórmula? Essa pergunta é muito importante, Teru, muito importante. Há hoje uma ideia de que o fracionamento do exercício seria suficiente. Então você pode fazer um pouquinho, dez minutos de manhã e depois à tarde e à noite vai à academia. Isto não é verdade por um processo muito simples. Quando você começa o exercício, você tem o processo que se chama vulgarmente de aquecimento. Você tem os próprios septores, todas as suas juntas vão se encher de um líquido, líquido sinovial. E isso leva algo em torno de dez, quinze minutos. Então se você fez apenas dez minutos, você mal mexeu com o seu organismo. Então é necessário você ter o processo do aquecimento e depois beneficiar-se disso. É conhecida a euforia dos corredores. Mas isso é depois de uma hora correndo, ou quarenta minutos, é necessário compreender que o exercício deveria ser como comer, dormir. A gente faz isso todos os dias. Todos os santos dias. Então este processo que muita gente fala de três vezes na semana, você quebra a sequência. E um dia que você não possa ir, e isso é muito comum, já virou duas. O número três virou dois. E infelizmente acontecem mais surpresas. Isso é muito interessante porque eu tive uma academia de ginástica, que era a Academia Nath, antes da Clínica Nath. E havia esse problema do número. E eu vim a São Paulo preocupado. Eu estive numa academia muito grande. E o dono foi muito gentil comigo. Ele falou assim, Elias, vamos ver aqui no computador. Pessoas que caminham ou que vêm à academia duas vezes na semana, pagam por duas vezes na semana. E o computador mostrava média mensal 0,9. Não vinha uma. Pessoas que contratam um plano de três vezes na semana. E o computador respondia 1,67. Não vinha duas. Vamos ver aqui, Elias, cinco vezes na semana. O que você acha? Aí eu imaginei, três alguma coisa. 4,6. E eu tomei um susto. Como? 4,6? E depois de conversarmos, ficou muito claro para mim. Quem se programa diariamente para o exercício, já sai para o trabalho com sua mochila, com os tênis e o que for necessário, faz parte da rotina, ele fará todos os dias. O pouco que falta para cinco foi apenas uma fatalidade, uma eventualidade. Então, parece um pleonasmo, mas só faz exercício diariamente quem se programa para fazer todos os dias. E sobra o fim de semana. Eu digo a meus pacientes, no fim de semana você dobra, porque tem mais tempo. Não tem desculpa, viu, gente? Não tem desculpa. E o doutor Elias, vocês pensam, ele está aqui, ele tem compromissos, viaja muito, faz palestras pelo Brasil, até pelo mundo. E todos os dias, pela manhã, a gente já fez atividade física? Oh, mas é claro. Hoje cedo ainda perguntei, e aí, você já fez sua caminhada? Com certeza foi a resposta. O que a gente está ouvindo aqui é resultado não de um estudo ou de pesquisa, mas de alguém que está vivendo na prática os benefícios da atividade física. Por isso, é. Doutor, a gente vai pausar novamente aqui a nossa conversa para um rápido intervalo. Você que quer ir ao banheiro, vai rapidinho, volta já, porque o doutor Elias vai falar ainda sobre um outro recurso fundamental para você que quer manter ou conquistar, reconquistar a sua saúde. É já, já, depois do intervalo. Muito bem, de volta aqui com o assunto de saúde, oito remédios naturais durante essa semana. Hoje a gente está falando sobre atividade física, falamos bastante no primeiro bloco sobre esse assunto, e agora a gente volta falando sobre, eu acho que é o remédio favorito dos preguiçosos, o descanso. Mas, na verdade, a gente não pode dizer que o descanso, ele é simplesmente deitar e dormir, ficar na cama o dia inteiro. Na verdade, ele é um processo de renovação necessário e que precisa ser respeitado. O sono, sem dúvida, correto. O sono, ele é um fator de rejuvenescimento, o sono, e o contrário é de envelhecimento. O repouso é necessário, porque tudo na natureza pulsa, dia, noite, inspiração, expiração. Todo este mundo deste Criador maravilhoso e eterno é cíclico e pulsátil. Então, você tem o esforço e o descanso. O esforço sem o descanso leva ao desgaste da máquina e sua destruição antes do tempo. Eu gosto de comparar as pessoas, não levam em conta o ciclo circadiano, que é dia, noite. Se você está num lugar como este nosso aqui, quando o sol se põe, quando a noite chega, os animais se recolhem, as aves vêm para as árvores, para os poleiros, o homem sai. É uma inversão. Se você tem uma carga de trabalho durante o dia de oito horas, se você juntar a isso tempo de transporte e você vai levar talvez dez horas, onze, doze, continuar em atividade depois disso é agravar o uso da sua máquina orgânica. É como estes táxis que um motorista dirige o dia todo e depois nem desliga, vem outro e assume o carro e vai rodar a noite toda. É evidente que este carro, segundo, em relação ao primeiro que alguém usaria só exclusivamente um período e daria manutenção e descanso, esse segundo não vai durar um terço e, no entanto, o nosso organismo vale muito mais do que isso. Agora é o seguinte, o período de descanso durante a noite tem sido reduzido cada vez mais. Isso não precisa de ciclopédia nenhuma, é só você olhar para a sua vida. Com os eletrônicos cada vez mais presentes, a gente desliga a luz mais tarde, vai dormir cada vez mais tarde e parece que o despertador no dia seguinte toca mais cedo, ou seja, o nosso período de descanso ou de rejuvenescimento, de regeneração das células está encurtado. Que prejuízos isso acarreta e eu gostaria de saber se existe uma maneira do sono dar errado? Coisas que a gente faz para realmente boicotar o nosso período de descanso. O sono tem um hormônio chamado melatonina, que é muitas vezes chamado de hormônio rejuvenescedor. E as primeiras horas do sono, elas têm um caráter de remédio para o sistema nervoso. Em relação às horas da madrugada, nós estamos falando de remédio e mero relaxamento. Nos primeiros momentos da noite, também o hormônio do crescimento, ele é secretado pela hipófise em nossa corrente sanguínea. Isso para as crianças, adolescentes é muito importante, mas para os adultos também, porque crescimento não significa só crescer, mas o desenvolvimento dos nossos órgãos, a reposição celular, as células do sangue não duram mais do que 120, 140 dias. Então, nossas células do sangue se repõem a um volume de centenas de milhares por dia. A nossa medula óssea tem que operar e isso depende do hormônio do desenvolvimento, ou chamado hormônio do crescimento. De novo, que é secretado pela hipófise nas primeiras horas da noite. As primeiras horas da noite é o sono REM, o sono de melhor qualidade. O processo de acabar, como você disse bem, destruir essas horas primeiras da noite, seja pela TV, que há algumas décadas entrou forte no Brasil. Depois veio o estudo à noite, as pessoas trabalhando de dia, estudando à noite. E finalmente agora a internet, as pessoas ficam navegando. Eu tenho pacientes que chegam da faculdade e ainda vão estudar, fazer os seus trabalhos. Ou se relacionar pela internet também. Pior ainda, porque é perda de tempo. Do tempo precioso de sono, que não tem reposição. Não é a mesma coisa, de forma alguma, dormir oito horas. O ideal seria oito horas para os jovens. Então, dormir de meia-noite às oito da manhã ou de nove às cinco da manhã. Em absoluto. É muito melhor dormir das nove às cinco da manhã. Sem dúvida, por causa de todos os recursos que eu estou mencionando das primeiras horas da noite. Eu recomendo uma ida para a cama mais cedo e um despertar em lugar de seis, cinco ou quatro. A qualidade do poder mental para o estudo será multiplicado muitas vezes. E não haverá o que, lamentavelmente, como neurologista, eu tenho observado. Antigamente, as doenças degenerativas do sistema nervoso, Alzheimer, Parkinson, esclerose, As demências em geral, elas chegavam aí na faixa dos oitenta anos, noventa. Hoje eu tenho recebido no consultório pessoas com sessenta anos já com diagnóstico destes problemas. Ou menos destes problemas. Ou seja, foi jogado fora um período de vinte anos ou mais de vida. Isso é um absurdo. E o sono reposto, o sono reporia as condições necessárias para a maior parte dos casos. Doutor, muito obrigada pela participação hoje aqui no Vida e Saúde. Realmente são assuntos que a gente precisa reavaliar na nossa vida. E você que está recebendo essas informações hoje, que está percebendo aí que a sua vida precisa ser reajustada, Não se desespere. Você tem um Deus que é criador e que também vai te dar condições de realizar essas mudanças. Faça uma análise. Tenha um plano, estratégias para você colocar o que realmente é importante, a sua saúde, em prioridade. E Deus vai abençoar os seus esforços. Tá certo? Agora a gente vai acompanhar uma dica Vida e Saúde. A prática de exercício físico ajuda a melhorar o sistema cardiorrespiratório, o condicionamento físico e força, além de perder alguns quilinhos. Que tal tirar aquele tênis guardado no armário e partir para a caminhada? Muito bem, agora é o momento de entrevista aqui no Vida e Saúde. A gente está conversando com a doutora Patrícia, que é fisioterapeuta, toda essa semana. Obrigada de novo, viu, Patrícia, por estar conosco. Eu que agradeço. Hoje a gente vai falar sobre um problema que atrapalha a vida de muita gente, que pode atrapalhar mesmo na qualidade, no trabalho, na escola, em casa. A gente está falando da ATM, ou seja, da disfunção da ATM. É isso, doutora? Exatamente, a disfunção da ATM. O que é ATM? Vamos começar do começo. ATM é a articulação temporomandibular. É uma articulação muito importante no nosso corpo, que ela liga a mandíbula ao temporal, no crânio. E nos permite a mastigação, né? Essa articulação, ela permite os movimentos da boca para frente, para trás, para um lado, para o outro, abrir e fechar a boca. Por isso ela é muito importante. Como que acontece a disfunção da ATM? Olha, existem vários estudos a respeito da disfunção da ATM. Pode ser um trauma, por exemplo? Pode ser um trauma, um acidente, onde teve alguma lesão na articulação. Pode ser também congênito, de alguma maneira, já nasceu com uma mordida cruzada, alguma alteração na parte ortodôntica. Pode ser por estresse, né? A gente vê os bruxismos. A tensão mesmo. O estresse aumenta a tensão, você contrai a musculatura que está sobre essa articulação, e vai ter os sintomas que incomodam. Tá. Então não existe um fator único, existe um conjunto. Certo. Existem sintomas para quem sofre da disfunção da ATM? Existe. Existem os mais leves e os mais intensos. Os mais comuns, vamos dizer, o mais comum são a cefaleia, a enxaqueca, zumbido no ouvido. Tem pessoas que falam, a hora que eu chego, vou dormir, que tudo ficou quietinho, vem um barulhinho e fica um apitinho no ouvido. Até para confundir com outros tipos de problemas, né, Patrícia? Exatamente. Por isso que é importante sempre uma investigação, para diagnosticar realmente se vem da ATM. Tontura, vertigens, muitas pessoas chegam com vômito. Olha, muito parecido com os sintomas de, por exemplo, a labirintite. Muito parecido. E às vezes está um quadro associado do labirinto e da disfunção da ATM. Quais são as formas de tratamento para a ATM? Disfunção da ATM. A disfunção da ATM, quando ela é diagnosticada, normalmente o trabalho é em conjunto. É o médico, o dentista e o fisioterapeuta. Tratamento é em equipe. Tá. O médico, ele vai entrar com a parte medicamentosa, se for necessário, se estiver tendo muita dor, porque ela pode produzir dor cervical, dor no ouvido, onde procura o otorrino, muitas vezes achando que é alguma afecção do ouvido, que vem da ATM. Ela pode produzir dor nos ombros, na face. Uau! Aí, se for necessário, o médico vai encaminhar para o dentista e vai mandar para a gente lá na fisioterapia. Nós vamos usar os recursos terapeutas da fisioterapia. Vamos entrar com infravermelho, com aparelhos que produzem relaxamento e alívio da dor. Uma coisa muito interessante que a gente utiliza muito é a manipulação oral. É a manipulação por dentro da boca. Fazer manobras, então, que vão promover esse relaxamento. É bem simples. A gente coloca uma luva, tem, lógico, tem cursos específicos para isso. A gente coloca uma luva, entra por baixo, pega a musculatura da mastigação. Vamos alongar, massagear, soltar essa musculatura. Entendi. Que produz a dor. Automaticamente, ela relaxando, vai tendo alívio dos sintomas. Óbvio que o médico ou toda essa equipe profissional que está ligada ali no tratamento do paciente precisa descobrir também a causa dessa disfunção. Porque, às vezes, você, por exemplo, o fisioterapeuta acaba lidando mais com o sintoma, né? Que são a tensão do músculo, a tensão ali dessa região. Exatamente. Mas é importante descobrir a causa. Por que que está tendo essa disfunção? Se for uma causa, de repente, nervosa ou emocional, é importante tratar também, né, Patrícia? Sem dúvida. Porque se não investigar a causa, vai para a fisioterapia, nós vamos tratar, vai aliviar. Mas logo, logo a crise vai voltar. A causa é fundamental para um resultado bom. Chegou. Já sabe que a causa é emocional, ou se tem algum problema na parte dentária, por exemplo. Certo. Vamos aliviar a dor, aliviar o sintoma e já vai ter a orientação para o paciente. O que ele vai fazer em casa. Alguns tipos de exercícios. Exato. Manter os exercícios. Porque não existe um tratamento definitivo, nunca mais eu vou ter. Certo. Agora, por outro lado, além do tratamento, existem cuidados ou coisas que quem sofre, ou quem tem uma predisposição à disfunção da ATM, precisa tomar. Que tipo de manias ou de hábitos podem atrapalhar? O que a gente observa bastante é a mastigação do chiclete, né? Muitas pessoas chegam às vezes no consultório já mascando o chiclete. E aí nós vamos orientar. Primeira coisa que tem que retirar, não deve. Quem tem problema de disfunção de ATM, não pode mascar chiclete. Tem que usar a articulação para a mastigação que a gente precisa nas refeições. Que é uma articulação importante para isso. Procurar alimentos mais moles, evitar amendoim, pipoca, carnes, principalmente carnes duras. A torrada, se for muito dura, tem que procurar coisas mais macias para se alimentar. Certo. Isso eu digo no período de crise, é essencial, de jeito nenhum. Ou vai atrapalhar o nosso resultado no tratamento. Fora das crises, a prevenção. Então, eu sei que se hoje eu for comer um alimento duro, eu posso estar desencadeando daqui a pouco algum incômodo. Certo. Será que existem pessoas que de repente sofrem de ATM ou da disfunção da ATM e nem sequer sonham que seja esse problema? Desconhecem o problema? Desconhecem. E ficam surpresos quando chegam na fisioterapia e vê que o tratamento é para essa região, como é feito. Porque nunca imaginava de repente que uma dor que tinha no ouvido era tudo causada pela disfunção da ATM. Agora eu quero que você dê dicas para quem de repente está sofrendo da disfunção da ATM. Agora conseguiu aqui uma luz no fim do túnel com as orientações que a Patrícia deu. Mas não tem condições de de repente ir no fisioterapeuta agora ou ir no médico agora. Dá para fazer uma compressa ou alguma coisa em casa que alivie um pouquinho essa tensão e essa dor intensa? Sim. Normalmente nós orientamos já isso. Dá sim. A pessoa tem que observar os sintomas. Está tendo dor na face, muita dor de cabeça, às vezes dor na nuca. A hora que vai mastigar dói ou faz um cleque-cleque na articulação. Eu acho que se não tem condições, tem o primeiro recurso, procurar coisas que relaxem. Vai fazer uma caminhada ou atividade física, ela produz um relaxamento. Tentar dormir bem. Uma música suave. Música suave, compressa de água quente. Eu sempre oriento. 20 minutos pelo menos, compressa de água quente. De um lado, do outro, do rosto e na base da nuca. Pode fazer duas, três, até cinco vezes ao dia. Não tem nenhum problema, nenhum efeito colateral. Tá. Só vai beneficiar. Tá bom, já é um bom começo, né doutora? Sim, sim. Patrícia, obrigada pela participação mais uma vez aqui no Vida e Saúde. Amanhã a gente espera você novamente. Obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo na volta. Tem culinária por aqui. É rapidinho o nosso intervalo aqui. Já já a gente está de volta com comida boa. Ah, finalmente chegou o momento da culinária aqui no Vida e Saúde. O Filipe trouxe mais uma receita bem brasileirinha. Com certeza. E daquelas que todo mundo tem que ter em festa. Hoje, tem beijinho de maracujá. Uma receita saudável que você vai poder fazer aí na sua casa, fazer nas suas festas e arrasar. Eu tenho certeza. Já dei uma olhada aqui, não experimentei ainda, mas o look está lindo, hein Filipe? Olha aí. Mostra aí, Edinho. Olha, simples de fazer. Perderou muito simples. Muito bom. O que você vai usar para essa receita, Filipe? Olha que legal. Então, para essa receita de beijinho de maracujá, eu vou usar o seguinte, gente. Vou usar cinco colheres de mel. Tem mel mais clarinho para doce. Vou usar uma xícara cheia de leite de coco. Vou usar duas xícaras de coco ralado. Pode ser o seco ou o natural. O natural sempre é melhor, né? Vou usar duas colheres de amido. Uma xícara de água. E vou usar uma unidade do maracujá ácido. Só tudo isso. Você já falou o mel? Já falou o... O mel, o leite de soja em pó, eu falei. Se eu não falei o leite de soja em pó... Quanto? Eu vou usar quatro a cinco colheres. De quatro a cinco colheres no máximo. Muito bem. Então, daqui a pouquinho, você vai aprender essa receita de beijinho de maracujá. Uma receita que foi repaginada aqui pelo Filipe. E ela foi transformada numa receita saudável agora. E você vai poder fazer na sua casa sem medo de ser feliz. Sem medo de fazer feio. E levando saúde. Investindo em saúde para a sua família. Mas antes, a gente vai fazer uma pausazinha aqui agora. Porque vamos acompanhar o quadro Raio X. E a gente vai saber o que que são... Ou por que que as frutas secas são tão importantes. Vamos acompanhar. Em nosso quadro Raio X de hoje, nós iremos falar sobre o manjar dos deuses. O que é esse manjar dos deuses? Essas frutas maravilhosas, desidratadas, riquíssimas em vitaminas, minerais, muitas fibras, muitos nutrientes. Elas são alimentos que trazem muita saúde. Em cada uma delas, nós encontramos propriedades medicinais, fitoterápicas, propriedades terapêuticas para a nossa saúde. É realmente maravilhoso. Muitos se preocupam com as calorias das frutas secas. Mas são alimentos funcionais. E alimentos funcionais, nós não nos preocupamos com calorias. Nós simplesmente nos preocupamos com a qualidade do alimento. Claro que não em excesso. Na verdade, não é porque o alimento é bom que eu posso comer à vontade. Tudo com moderação. Então vamos falar hoje para vocês de algumas frutas aqui que nós temos para mostrar para vocês. Nós temos o cranberry, uma fruta seca maravilhosa. Ela é uma fruta importada, riquíssima em vitamina C. E o cranberry é uma fruta vermelha. As frutas vermelhas hoje estão assim em alta, não é verdade? Super populares, trazendo muitos benefícios para a nossa saúde. Então o cranberry também é utilizado para a prevenção de problemas renais. Quem tem aí algum problema de infecção de urina, algum problema renal, pode estar utilizando cranberry. Tanto nas frutas, quanto em sucos também. E o cranberry, ele é muito saboroso. Você pode também estar utilizando em fazer bolos, alguns muffins, bolachinhas. É bem rico e um açúcar maravilhoso que não faz mal para a saúde, não é verdade? Então fruta seca, se você tem aquele desejo de comer um docinho depois do almoço, você pode estar utilizando uma fruta seca. Que vai substituir tranquilamente, sem fazer mal, ok? Então também nós temos o damasco. O damasco é maravilhoso. O damasco, ele é rico em ferro. Então pessoas que têm anemia podem estar utilizando o damasco. E por também ser riquíssimo em fibras, ele vai fazer uma limpeza em nosso intestino, fazendo com que todas as vitaminas sejam melhor absorvidas. Então o damasco, ele irá proporcionar muita energia para o nosso organismo. Você pode estar fazendo com o damasco, ele é bem sequinho, durinho. Então você pode deixar ele em uma água para que ele fique hidratado. Você pode mastigar, você pode fazer um suco, tipo um creme, com algum extrato de soja, ou algum leite de castanha, uma castanha de caju. Então você faz um creme e fica muito saboroso, não vai açúcar, porque ele já é bem doce e muito energético. Então pessoas que têm falta de energia, fica aqui essa dica, damasco na dieta, ok? Uma coisa muito legal, nós temos aqui uma fruta muito brasileira, que é a jaca. A jaca desidratada. Essa jaca veio diretamente da Bahia para nós. E é muito saborosa também, é muito rica em nutrientes. A jaca também tem vitamina C, muita fibra, bastante energética também. Então, uma fruta bem brasileira, porque tanto o damasco quanto a tâmara, o cranberry, nós não temos em nosso país. Nós podemos adquirir também de uma forma acessível para nós. Nós temos então a tâmara. A tâmara, nós temos dois tipos de tâmara. Uma tâmara menor e a tâmara maior, que é californiana, que é muito saborosa. Então se você fizer um doce, um bolo à base de tâmaras, você não necessita, e pode ser alguma, de açúcar. Porque ela é muito doce e muito saborosa. E também riquíssima em vitaminas e minerais. Então a tâmara, ela tem fósforo, zinco, ela tem selênio, ela tem cobre, tem magnésio. Então, essas frutas secas são maravilhosas para todo o nosso sistema imunológico, ok? Nós temos uma fruta também muito comum para nós, que muitas vezes a gente nem precisa utilizar ela seca, porque nós temos abundante em nosso país, mas como fruta seca também é muito saborosa, é a banana. A banana passa, a banana passa, ela então concentra os nutrientes, concentra o açúcar, elas perdem a água e elas são muito duráveis. Então é muito importante em caso de viagem, são frutas que a gente pode armazenar por longo tempo, porque elas se conservam e não tem problema de estragar, né? Também temos as uvas passa. Temos a uva passa branca e as uvas pretas. As uvas passas, elas podem ser utilizadas nas receitas, no caso de um arroz à grega, né? Nos bolos, nos biscoitos. E muitas receitas nós podemos utilizar e daquele doce especial. As uvas passas, elas são riquíssimas também em ferro. Então em caso de anemia, as crianças, elas podem estar utilizando essas uvas passas. Crianças que gostam de levar algum lanchinho, então você pode também fazer um potinho com essas frutas, e elas vão ingerindo, ao invés de chupar bala, de mascar chiclete. Então você pode ter uma opção para as crianças de frutas secas, que vão suprir os minerais, as vitaminas, as fibras e proporcionar um bem-estar muito bom para a saúde. E ainda nós temos a famosa ameixa, na verdade. Então quando o intestino está constipado, dias sem ir ao banheiro, um bom suco com ameixas irá resolver o problema, na verdade. E a ameixa também, você pode deixar ela de molho num vidro, você cobre com água, você deixa ali por uma semana na geladeira. Após uma semana, dá aquela calda bonita, você nem precisa levar ao fogo. Você pode fazer um manjar e colocar essas ameixas, e você vai ter uma calda maravilhosa sem ser enlatada, industrializada. Então nós temos aqui o nosso manjar dos deuses, essa mesa maravilhosa, riquíssima em vitaminas, minerais, e assim você vai ter muito mais saúde utilizando esses alimentos. Fica aqui para você a dica do nosso Raio X de hoje. Muito bem, agora acho que a gente pode seguir aqui com a nossa receita de beijinho. O Filipe trouxe uma receita repaginada, beijinho de maracujá. E eu imagino que dá até para dar uma brincada com os sabores aí. Dá para fazer um beijinho de uva, por exemplo? Dá, ou por exemplo, alguma fruta mais cítica que você goste. Podendo usar não só a polpa, mas também raspinhas da casca. Ótimo! Vamos lá então, Filipe, porque eu estou doida para provar essa receita. Vamos lá, então vamos à obra. Para fazer, é claro, vai precisar de um fogãozinho e de uma panela. E na panela eu sempre coloco os líquidos primeiro. Então, vou começar colocando então na minha panelinha aqui o leite de coco, uma xícara, já vou repetindo a receita para vocês, ok? Olha só, então, foi o leite de coco, perfeito. Vai uma xícara de água também? Vai uma xícara de água, mas a gente vai diluir o amido de mídia. Ah, então tá bom. Na água. Você quer me ajudar, Teru? Eu ia aproveitar o patinho aqui, olha, para colocar a água. Isso! Já podemos colocar, não tem problema. Aí a gente já pode colocar até uma colherzinha de... São quantas colheres de água, Filipe? De... De amido. De amido. A gente vai usar duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa. De quatro a cinco colheres de mel. Eita. E como é que você inventou essa receita, Filipe? Ou é uma receita de família? Não, não. Essa receita é uma receita que a gente já faz aqui também na clínica. A gente serve ela com tortinhas ou como recheio. Muita... Dá para ser um recheio de bolo, por exemplo? Dá, dá sim. Daí a gente faz como recheio de bolo aqui. Então, na verdade, esse beijinho surgiu como um recheio. E hoje a gente faz ele já como... Olha o serviço da ajudante. Pronto. Maravilha, Teru. Então, já vou colocando aqui as duas xícaras, então, do coco. Foi. Aí está. Já vou colocando também o leite de soja em pó. De quatro a cinco colheres. E agora a gente vai... Mexer até dar ponto. Isso. Até ele soltar da panela. Soltou da panela, pessoal, está pronto. Aí, depois que eu termino esse processo de cozimento, que eu vou misturar o manacujá, ok? Eu não esquento o manacujá e nem levo ele para a panela. Não vai nenhum tipo de gordura, a não ser a gordura do próprio coco e também do leite de soja? Isso. Não vai mais nenhum tipo de gordura. E só com essa gordura ele dá conta de chegar no ponto sem ficar grudando? Dá ponto. A gente já vai ver ali que eu trouxe um pouquinho da massa fria para a gente testar e enrolar aqui para o pessoal de casa ver que dá certo você enrolar. Tá. Vamos adiantar o processo? Vamos. Vamos colocar então ali. Eu vou colocar já aqui o manacujá. E vocês vão ver como é que vai ficar com o manacujá. Quanto tempo mais ou menos vai ficar aqui nessa panela, Filipe? Olha, de 15 a 20 minutos no máximo, não mais do que isso. Depende do fogão? Depende do fogão também. E olha, gente, não faça em fogo alto. Se vai fazer, tente fazer em fogo médio. Tá bem? Olha só então. Vou colocando aí. Você coloca todinho o manacujá? A polpa de um manacujá. Pode misturar. Você vê que eu não ponho mais doce. Tá bem? E eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou usar um pouquinho desse manacujá para enfeitar os nossos ali. Olha que belezinha. Esse seria o recheio para bolo, por exemplo, ou até para servir como um recheio de tortinha. De tortinha, tartelete, né? Tá bem bonito. Perfeito. O beijinho de colher também, né, Filipe? O beijinho de colher também. Que fica uma beleza. E olha, pode usar frutas como... Olha, kiwi, abacaxi... Uma calda de morango. Uma calda de morango. Mais azida, né? Porque eu acho que essa combinação do doce com esse azedinho... É tudo de bom. Fica uma delícia. Então depois de 15, 20 minutinhos, ela vai encorpar. Mesmo assim a gente vai ver que ela está mole. Então leva para a geladeira por pelo menos 24 horas ou 2 horas no máximo. Quer dizer, no mínimo. Para você deixar ele durinho e conseguir enrolar, ok? Tem que ir para a geladeira, senão eu não consigo dar o ponto de enrolar. Dá para você mostrar o ponto, então, final? Já para já. Olha que legal, então. O ponto final é assim. A gente consegue, então, olha, tirar ele e consegue enrolar o beijinho, ok? Depois de enrolar o beijinho, olha, queiro... A gente pode passar ele, é claro... No coco que a gente acabou usando tudo. Mas assim também dá certo. Dá certo. E olha como é que a gente enrola. Olha, aqui já está um pouco fora da geladeira. Ele já começa a ficar até mais molinho a massa, né, Felipe? Quando fica na geladeira é que ele fica mais firme. Mais firminho, tá? Ah, uma outra coisa boa também é uva. Uva verde fica legal aqui. Uva verde. Picadinha, né? Boa escolha, é verdade. Assim já está no ponto? É mais um pouquinho. Mais firme um pouco. Mais firme um pouco. Ele precisa soltar do fundo. Quando soltar do fundo é que você vai conseguir, então... Bom, mas eu acho que já dá pra gente provar. Podemos provar? Fica à vontade, por favor. Vamos ver se está bom. Extremamente macio. Ó. Extremamente agradável. Essa mistura do doce com leve azedo. A sementinha crocante. Vai fazer bonito aí nas suas festas. E pra ser bem sério, não precisa nem de festa. Faz um final de semana especial pra receber o sábado com alegria. Pra receber gente em casa. Prepara uma daquelas crostas de frutas secas que o Felipe já ensinou aqui pra gente. Ou até de um... Aquelas que a gente bate no liquidificador com... Bem rápido, né? Com aquelas bolachas, né? Bolachinha de... O pão. Você fez uma com crosta de pão. Foi muito legal aquela lá com um pão tostado. Lembra? Lembro. Ficou muito boa aquela crosta. Muito obrigado. E aí joga esse recheiozinho aqui. Hummm. Hummm. Tá gostoso, eu acho. Mandou bem. Que bom. Agora, não vai fazer sentido se você só ver aqui, ficar aí até com vontade, mas não fizer. Prepara. Faz pro seu filho e faz pra sua filha e mostra que a alimentação saudável, ela não é chata. Ela pode ser divertida, ela é prazerosa, mas ela é saudável. É possível. Tá bom? E o Vida e Saúde vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais receitas pra você. Se não, amanhã a gente volta na semana que vem também. Você sabe que a gente tá aqui, tem um time todo orando e torcendo por você, pela sua saúde e qualidade de vida. Um abraço e até o próximo programa. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto